Fala galera, boa noite. Bom, estamos fazendo essa live porque hoje é um dia muito especial, dia 10 de janeiro de 2019. E eu que achei que ia morrer em 2000 quando o mundo acabasse, o mundo não acabou. Então a gente tá aqui reinaugurando esse estúdio, né? Um estúdio que foi reformado. Então a gente tá... A gente vai mostrar pra vocês, o estúdio tá completamente reformulado, né? Um estúdio que tem mais de 20 anos agora, em agosto, completou 20 anos. E trouxe aqui meus amigos, meus parceiros aqui de produção, da gravadora, que tem muitas histórias pra contar. Então a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo e vamos falar muito do que a gente já fez aqui no Midas. Então deixa eu chamar aqui a rapaziada que tá aqui comigo. Então vamos abrir um pouco mais aqui pra... Vocês já vão, aos poucos, vão conhecendo um pouco mais o estúdio. Então tá aqui o Hélio Leite, meu fiel escudeiro, nosso diretor de marketing aqui do... Que também achei que o mundo ia acabar em 2000, depois eu achei que ia acabar em 2001, nós estamos aqui 10 de janeiro de 2019, passando o tempo, nós estamos aqui, né? A gente que... Eu vim a primeira vez aqui, tinha essa escada, era toda a alvenaria, não tinha nada aqui, não tinha vidro. Eu lembro que a gente ficou aqui, vendo, era um sábado de manhã. Mas você veio na construção, né? Na construção. Então, a gente tem umas fotos aí, daqui a pouco a gente vai mostrar, não é agora ainda, segura aí, senão o Rodrigo vai ter um infarto, mas a gente vai mostrar pra vocês... A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho a foto da construção. Bom, tá aqui o Renato Patriarca também, nosso diretor artístico da gravadora, produtor. Quantos anos você tá aqui? Pô, eu tô 19, vai completar 19 agora em fevereiro, né? Pô, cara. 19 anos. Um ano depois de fundar o estúdio, ele já entrou. É, já entrei um ano depois. E engraçado é porque eu estudei fora, e lá... No Belém, né? Em Belém, fora de São Paulo. E eu decidi vir, queria trabalhar no Miras, por causa da música e tecnologia, que foi capa da revista. Tinha essa revista também. E aí eu falei assim, tinha estudado fora de São Paulo. Isso em 90 e pouco? Isso em 98. Foi quando saiu, quando inaugurou, foi capa. É, a gente fez uma matéria com essa revista. Acho que a gente não tem essa revista capa aí, né? Putz, aqui não, tem lá em cima. Não tem problema. Mas aí, tipo assim, na verdade, na época, eu procurei assim, eu tinha que ver qual é o melhor estúdio de São Paulo. Tinha saído três, e esse era um deles. Viu? Escolheu certo. Porra, comecei, enfim, 19 anos atrás, comecei com assistente. Ah, peraí, nós vamos contar essas histórias aí. A gente chega lá. E daqui a pouco nós vamos dar um salve para a galera que está assistindo a gente, claro, né? Então, está aqui Gil Daga, nosso garoto prodígio, que não é mais tão garoto assim, né? Eu entrei aqui, era o taço, né? Tinha 22 anos. Lembro que, pô, e o cheiro é o mesmo do estúdio, a gente estava até falando disso há pouco tempo. Mas o mesmo que ficou a reforma, ficou o mesmo cheiro? O mesmo cheiro. Eu lembro da primeira vez que eu entrei aqui. É bom o cheiro. É maravilhado. É um cheiro gostoso, né? E continua tudo igual, assim, o mesmo cheiro. A galera está sentindo o cheiro agora. Meu, daqui a pouco, né? Eu vou sentindo, daqui a pouco vai dar para fazer isso já. Abre o cheiro aí. Mas o Gil é o grande produtor, já produzimos coisas, gravamos. Nossa. Meu, não dá para contar o que a gente já fez, né? Não, estou aqui há 12 anos, né, meu? Nossa, em 12 anos, a gente fez coisa até cacete. Coisa até cacete, é. Mas vamos contar umas histórias aí. Você já dormiu aqui nesse estúdio? Praticamente. Praticamente, não. Então você, a ideia é, recruta. Ah, mas... Já teve trabalho, eu lembro que eu cheguei aqui às 9 da manhã, foi gravação de um DVD, acho que durante zero, e saí daqui às 6 da manhã do outro dia, assim, trabalhando direto, sem parar. Por que demorou tanto esse negócio de DNX? Era 62 mil horas, 62 mil horas. Mas ficou quase 24 horas. Não, não foi tantas horas sem gravação, não. Foram só quase 24. Teve um negócio de novo. Eu não fiquei esse tanto. Eu deixei gravando e foda-se. Não, você chegou antes? Bem antes. Montou cenário. Ah, você chegou pra montar. Não, não, eu cheguei nessa época eu já era o cara, entendeu? É, mas você tocou piano, você ficou até umas 4. Eu toquei piano, é porque eu fiquei 4 horas. Você cortou o sinal? Não, não, mas assim, acabou de gravar, deu ser uma hora da manhã. Aí desmonta todo o cenário. entendi, porque eu não ficava aqui até as 4 horas da manhã, nem fui ferrado. Isso aí, já foi pesado. Renato já dormi aqui também. Mas eu já dormi. Renato já dormi. Eu já dormi. Isso 2001, 2002. O estúdio tinha uma outra configuração, né, aqui atrás onde a gente tá. não mostra nada, não vai mostrar nada. Não, mas onde a gente tá? Aqui dá pra perguntar. Outra configuração. Tá dando pra ver. Tinha um sofá vermelho aqui. É, o sofá era onde vocês estão sentados. e era a gravação de tema de fim de ano de rádio, da Transcontinental. viam artistas do Brasil inteiro, pagode, samba, sertanejo, música popular, enfim. E os caras vinham cada hora num horário diferente, né? E o último que veio num certo dia foi 3 da manhã. Quem foi o último? Ah, não lembro. Ah. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo. Mas gravou. Essa hora eu tava dormindo já. Mas devia ser, sei lá, catinguele, alguma coisa da época assim. Exalta Samba. E... Salgadinho, gente boa. É, e aí a hora que terminou a gravação, ainda tinha um backup, né? Porque o backup era feito de fita pra fita, então demorava pra caramba. Eu terminei tipo 5 da manhã. E o próximo artista já era tipo 10 e meia. Chegava o Arnaldo Sacomani aqui com os artistas. Vitor, vamos gravar. Aí eu falei, não, não dá. Vou dormir aqui mesmo. Fechei. Fechei o estúdio e fiquei aí no sofázinho. Não podia se mexer porque senão o horário me tocava. Não, por isso que eu não dormi aqui. Não, aqui não tem horário. É, aqui internamente não tem, mas ali na porta tem. Então armei, desci e dormi aqui. Demais. Porra. Então, temos aqui o mais jovem integrante da equipe, Fernando Prado, diretor artista gravadora, produtor. Em 2000, eu tava afinando guitarra, como diz o Chechê. Tava aprendendo e já existia. Eu conheci na mesma revista que o Renato, o Miras. Muito doido isso. Eu devo ter essa revista. Mas você tinha 5 anos, né? É, eu tava engatinhando assim. Nem tanto. Mas agora tem, vai fazer 10 anos que a gente se conhece já. 2009. Então, o Fernando era de uma banda que eu produzi. O Wellington, né? É. Eu acho que assim, um ponto muito, muito importante assim, na minha vida, foi realmente a construção desse estúdio, né? E eu lembro que era difícil encontrar um terreno, né? Porque esse prédio aqui foi construído para se fazer um Midas. E era muito difícil encontrar um terreno que eu tinha conversado até com um engenheiro que ia fazer o prédio, Com um arquiteto que ia fazer o prédio. Era difícil encontrar um terreno que fosse com uma caída pra baixo nessa região, né? Eu queria fazer nessa região um estúdio, mas eu queria um terreno porque eu tinha a ideia que eu queria fazer cavar a terra, fazer um estúdio bem pra evitar a vibração, essas coisas, porque a maioria das ruas já estava um crescimento muito grande em São Paulo e logo ia ter ônibus pra qualquer lugar e tal. E como hoje aqui essa rua era tranquila, hoje passam muitos ônibus. E eu sempre ouvia essa história que o problema é a vibração no estúdio e tal. Então eu queria... E aí eu lembro que eu estava passando de carro aqui, eu não sei onde eu estava ainda, eu nem passava muito por aqui e eu vi o terreno e não tinha placa, não tinha nada pra vender. E eu falei, puta, esse lugar aí é legal, tinha uns tapumes assim, dava pra ver que era um terreno, né? E aí eu conversei com algumas pessoas e aí fomos conseguir chegar no cara que era dono do terreno, o cara queria vender o terreno, foi super rápido, eu comprei o terreno e aí começamos a construção que eu acho que a gente tem uma foto aí pra mostrar pra vocês da construção. Então enquanto eu vou contando a história um pouquinho, daqui a pouco vocês vão ver uma foto de como foi a construção aqui desse prédio pra fazer o estúdio. Mas nós estamos mais ou menos a uns seis metros do nível da rua pra baixo, né? E eu lembro que quando a gente tava cavando tudo, a gente ficou a um metro do lençol d'água. Então tipo um metro pra baixo aqui, ó, entendeu? Dois metros tem petróleo, cara. Olha! Mas a gente faz música desse petróleo. É sério, cava ele todo dia. Dois metros é petróleo, a gente atocha aqui uma torre de petróleo. Na verdade que é uma plataforma. É, e vamos ganhar dinheiro porque petróleo dá muito dinheiro, mas música é mais legal, né? Bom, enfim, essa é um pouco da história da construção, mas logo depois eu fui procurar um engenheiro, na verdade um projetista de estúdios, né? E eu gostava muito do estúdio Electric Ladyland do Jimmy Hendrix, que era um estúdio icônico, existiam várias lendas e tal, e eu sabia que esse cara estava vivo, o cara que desenhou esse estúdio. E aí, conversando com algumas pessoas, acabei conhecendo o seu Carlos Lutvella, que era meio que um representante do John Storrick, que é o cara que desenhou o Electric Ladyland do Jimmy Hendrix. E aí, eu consegui o contato, o seu Carlos fez a ponte, no final, o seu Carlos também trabalhou na construção e na parte acústica desses estúdios, na primeira versão desses estúdios, e já fez muita coisa, acabou de fazer um estúdio na minha casa, o seu Carlos Lutvella, que é uma pessoa fantástica, um cara que faz muitos estúdios aí pelo Brasil e é um dos melhores projetistas de estúdio que eu conheço. É pró-estúdios a empresa dele, então se você quiser olhar aí no Instagram, dá para fuçar bastante lá, pró-estúdios. Mas enfim, o seu Carlos me apresentou o John Storrick e aí eu tinha que pagar uma passagem para o cara vir, eu falei, puta, vou ter que pagar a passagem para o gringo vir de Nova York em dólar, era uma grana. E aí o cara veio e já me mostrou várias fotos, não tinha internet naquela época, então não adiantava que esse tipo, o cara trouxe fotos mesmo, ele trouxe tipo o book dele, ainda bem que não era do maluco, põe aí, procura aí, John Storrick Design Group, ninguém vai querer ver foto dele no book. E aí eu fiquei louco com as fotos, aí o cara pediu uma grana lá para fazer o estúdio, era o que eu tinha, eu paguei. E assim, o detalhe é que, detalhe não, o puta detalhe, é que quando eu construí esse estúdio, para terminar a última parte do estúdio eu vendi o carro, eu já tinha vendido a casa, o apartamento, eu já tinha vendido tudo, o dinheiro que eu tinha, eu pus tudo aqui. E a gente terminou o estúdio 1 e não terminou, o 2 com mais ou menos, e o 3, quando eu cheguei o 3 estava pela metade ainda. E não estava nem feito, então não deu para terminar, acabou o dinheiro antes, sempre acaba, o dinheiro antes de acabar a obra. E aí quando ficou pronto eu falei, puta, agora meu, se isso aqui não andar, lascou, eu vou quebrar, mas deu certo. E aí a gente inaugurou o estúdio. 17 de agosto de 98. Ah, não, eu tenho que contar uma história, que foi o Pulo do Gato. Eu estava quase terminando o estúdio, fui convidado para ser diretor artístico da Virgin Records. Aí eu falei, agora está resolvido, porque se eu estou trabalhando em uma gravadora, meu estúdio vai ter trabalho. E aí eu conversei com o pessoal da gravadora, eu podia trazer as gravações para cá e aí a coisa começou a andar. Mas aí na inauguração do estúdio eu já estava trabalhando na gravadora, eu acho que eu já era diretor geral da gravadora, não era? Já, porque eu já trabalhava lá. Ah, você trabalhava comigo já. Eu já trabalhava lá. Então, eu comecei como diretor artístico, em oito meses eu fui promovido a diretor geral, eu era presidente da gravadora, tinha 27 anos, era muito jovem. E aí eu representava os artistas internacionais da gravadora. E o Smashing Pumps, uma banda de rock muito foda, que muita gente curte, e eu curto muito, queriam fazer umas versões acústicas para lançar na América Latina das músicas que eles tinham lançado do álbum Avador. E eles queriam um estúdio que tivesse uma mesa SSL. E eu tinha acabado de botar uma mesa SSL aqui no Midas, e aí eu mandei para eles o tamanho do estúdio, o projeto, e os caras, não, queremos gravar, queremos gravar nesse estúdio. E aí eu falei, bom, então nós vamos inaugurar o Midas com a gravação do Smashing Pumps. E você estava no dia, né? Estava, porque a gente tinha ali o trabalho da gravadora também, e você falou, ô, vamos lá amanhã no estúdio vai gravar o Smashing Pumps, tal, vamos lá dar uma força, eu cheguei aqui oito e meia da manhã, tinha dez carretas aí na frente. Nossa, aquelas carretas gigantes. Era para fazer um acústico, eu não entendi até hoje. Não, os caras trouxeram o piano deles. Piano, todo o... Sério? Tiraram o meu piano e puseram o deles. Percussão, bateria, vinte carregadores aí na frente, e o stage manager dos caras falou para mim assim, ó, tem uma relação de sanduíche aqui que a gente quer para a galera que comer. Ele falou, tá bom, vou aqui na... É McDonald's? McDonald's. O cara me deu uma relação, velho, que era assim, era uma bíblia de... Eu lotei o meu... Eu tinha um golfe, lotei o golfe, cheguei nove horas no McDonald's. Quando eu te conheci, você tinha um golfe. É, era aquele... Ficou o tempo aquele golfe, meu. Fiquei elógico, não tinha dinheiro para nada. Fui pegar lanche para o Smash Pumps aqui na Brasileira. Fui no golfe, meu. E aí passamos o dia aqui com os caras gravando, foi um desafio até. Já contei várias histórias, já vi na televisão essa história que os caras queriam suco de cenoura. Sopa de cenoura. Suco de cenoura. Ah, suco, suco. Falei, cenoura não dá suco, tem que pôr laranja, não queremos laranja. Falei, meu, eu sei como vai fazer. Mas aí depois os caras na padaria lá conseguiram. Conseguiram. É que gastaram 200 mil laranjas para fazer um copo. Mas foi muito legal. Ah, eu lembro de uma outra coisa. A mina do Smashing Pumpings, a mina, não lembro como era o nome dela, uma esquisita lá. Era de Londres? Não, não, a banda, a baixista, ele queria um remédio. Não, queria um remédio, queria morfina. Não, mas não era morfina, era um remédio que era, tipo esses remédios que tem assim, tipo Tilex, não é? É. E aí eu consegui. E aí você tinha um médico amigo que arrumou. Conrado. Conrado? É. Doutor o que? Fale, Cageta ele agora. Conrado Assis Ruiz. Dá o CRM. O CRM. Conrado, é um tecladista amigo. Não, não, ele ajudou. Ele é tecladista? Ele é tecladista, é. Ele tocava comigo. E aí fez o parto do Pedro. Eu sei que você trouxe o remédio. Trouxe o remédio. A gente dá jeito em tudo, meu. Não tem jeito. Não é à toa que não chegamos até aqui, né? Mas quando você começou aqui, Renato, foi depois de... Qual foi a primeira gravação que você fez? Putz, a primeira... Olha, eu não lembro qual foi a primeira, a primeira. Você não lembra nada também, né, meu? Porra, 18 anos. Mas eu lembro qual foi a primeira... Não, eu lembro qual foi a primeira mais importante. Naquela noite que você dormiu aqui com o Xexé, você não lembra. Isso a gente apaga na memória. Não, eu lembro qual foi a primeira, assim, que foi bem rápido. Assim, deu um mês, eu peguei a gravação da Zizi Posse. Foi a primeira gravação grande, e já de cara uma gravação importante pra caramba. E já fiz cagada também, jogando lá... Fez cagada. Eu lembro, você fez cagada. Sincronizei a fita. Putz, quantas histórias! Sincronizei a fita. Essa é boa. Não, conta isso, me explica o que é. A galera não sabe. eu vou explicar. Enfim, quem tava gravando era o Luiz Paulo Serafim, um técnico muito bom, das antigas, gravou gente pra caralho, e super gente fina. E tava tudo correndo bem, era um lockout assim de duas semanas. Então, a primeira semana, os primeiros três dias, eu tô correndo bem, eu sendo super prestativo, ajudando pra caramba e tudo mais, e às vezes eu pedia, ela ligava 10 minutos antes de vir pra cá pra temperatura do ar e eu já ajustava. Tava tudo lindo e maravilhoso. Gravou base inteira numa fita. A gente gravava em duas máquinas de fita que tinha aqui no estúdio, de 24 polegadas, cada máquina. Então, gravou toda a base numa fita, e aí ia fazer coberturas na outra fita. Então, se sincronizava as duas fitas pra gravar na segunda. Beleza, beleza. Fui lá, gravei um, um, o que a gente chama de kill mix, uma mixagem do que tá gravado na primeira fita. Você passa pra duas, dois canais da segunda fita pra você poder continuar gravando na segunda sem precisar usar as duas máquinas ao mesmo tempo. Fizemos essa, essa transferência, né? E, e aí, desligou a primeira fita e vambora. Gravou percussão, gravou, foi cobrindo tudo o resto. Beleza, isso, quarto dia, quinto dia. Chegou sexta-feira, tá me dando aflição. Aí chegou sexta-feira, o Luiz Paulo falou, Renato, Renatão, segunda-feira veio o pessoal da gravadora, vamos mostrar tudo que tá gravado antes de gravar a voz pra ver se tá tudo certo. Beleza. Beleza, falei, beleza, segunda-feira tô eu aqui. Cheguei cedinho, segunda-feira, dez, nove e meia da manhã, montei as fitas, pá, botei. Aí o cara, aí o Luiz Paulo, né, chegou, já começou a chegar a gente. Tipo umas dez pessoas. Vamos ouvir? Vamos. Dá play, play. Deu play, cara, começou a tocar tudo fora de sync. Só que aí, graças a Deus, Luiz Paulo já tinha uma puta experiência na época, aprendi muito com isso também, ele também, ele foi super, mega suporte, mas na hora ele já se ligou, cortou todos os canais que estavam lá, deixou só o LR do que tava naquela máquina e foi, e fingiu que tava tudo bem, deixou os canais levantados, pá, e aí, legal, legal, pô. Acabou, deu tipo assim, e eu já saquei a cagada na hora, já fiquei e tipo, pudeu, né. Mas aí ouviram um disco inteiro, oito músicas, sete músicas, acho que tinha, na época gravado, oito ou nove, outras três, eu ia gravar fora. Aí eles saíram pra almoçar todo mundo, o Luiz Paulo olhou pra mim e falou, você sabe que você fez cagada, né, eu falei, sei, eu só não sei o que, né, que eu tava, eu tinha dois meses de midas, né, achando que sabia pra caralho, porque acontece isso, Muito engraçado isso. A gente entra aqui achando que sabe pra caramba e não sabe nada, tudo sincronizado e tal, mas aí ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou, não vou mais gravar agora à tarde e a gente tem até amanhã, eu vou falar pra ela pra não gravar mais hoje, a gente tem até amanhã pra resolver. E aí, também tem o meu mérito, né, porque ele saiu também, falou, vou almoçar e tal, eu fiquei aqui. Resolve isso aí, malandro. Fiquei aqui, chamei a Lampadinha na época, falou, meu, me ajuda aqui, comecei a ler o manual da mesa do time code, e consegui descobrir o, que fazendo vários testes. Aqueles time codes, eram o Lynx, né, eram dois aparelhinhos assim, que chamavam, lembra disso? O Lynx 2. Mano, essa era a coisa mais, era uma das coisas mais difíceis que eu já aprendi na minha vida como técnico de estúdio, produtor, porque eu gravava, também eu gravava, né, era o cara que ficava aqui, era o dono do estúdio, eu também gravava, mas aquele Lynx 2, eu lembro quando a gente instalou aquilo pra fazer aquilo funcionar, malandro, foi a coisa, porque era um aparelho que recebia um sinal de time code, que ele, você gravava na fila, você saia dele e gravava nas fitas um sinal, depois aqueles dois sinais vinham pra ele, eles tinham que ler, tinha uma coisa de offset, tinha uma regulação, um offset que te derrubou, certeza, e a coisa, era muito complicada, foi uma das coisas, aquilo pra mim, eu lembro assim, na minha vida, duas coisas difíceis que eu aprendi, que uma que eu desisti, que foi assim, no primeiro mês de faculdade, tinha um negócio chamado estatística, eu fugi daquilo, que nunca entrou na minha cabeça, eu fiz economia, de faculdade, economizei a faculdade inteira, eu saí já logo no primeiro semestre, mas eu fiquei lá uns cinco meses, eu lembro que isso, economia estatística, é muito difícil, quem estudou sabe o que eu tô falando, é difícil pra cacete, e outra coisa difícil, mas essa eu consegui vencer, que deu um nó na minha cabeça, foi essa porra desse link, esse negócio era difícil pra caramba, era difícil, foi isso que me derrubou, e aí, fiquei a tarde toda pra descobrir qual que era o offset que tava errado, mas descobri, aí dali pra frente eu deixei anotado do lado, e todo dia deixava o offset, já, Pois é, mas hoje as coisas, não tinha internet, não tinha, não tinha Google, não tinha tutorial, não tinha Google, não tinha nada, tinha que resolver, lê o manual, vai lá e faz, mas então, a gente evoluiu muito, então o estúdio também evoluiu muito, eu, eu acho que tem fotos aí, eu queria, ver se o, o Marquinho e o Rodrigo podem mostrar pra vocês aí, uma foto, das desipostas já rolou a foto aqui, já rolou aqui, a foto muito legal, foi bom, então eu acho que, a gente tem umas fotos aí, de como era o estúdio lá no começo, a primeira foto, eu acho que, é que o estúdio, não é a primeira foto, porque o estúdio não tinha computador logo no começo, a gente tem uma foto aí, ó, essa é uma das primeiras fotos do estúdio, né, eu entrei aqui, tinham essas cadeiras aí, lembra das cadeiras? Essas cadeiras, né, que dava uma dor nas costas, é, e, e, e tinha uma coisa legal, que era, assim, o estúdio foi muito copiado, então, até, eu acho que foi um dos primeiros, tinha uma, tinha uma, tinha o AR no Rio, que é um estúdio que fechou, que, por sinal, foi o John Storick também, que depois acabou desenhando, mas, eu acho que tinham dois estúdios, acho que era o AR e o Midas, que eram os estúdios mais, assim, modernos, vamos dizer, né, não sei se é essa palavra, mas era um dos estúdios mais, pra época, é, porque, na época, os caras faziam um estúdio muito fechado, muito abafado, tinha muita absorção, um dos estúdios mais modernos, assim, mas, eu lembro que quando a gente, isso foi o que me impressionou, porque, eu não conhecia tanto de estúdio, né, mas, quando eu estudei, eu visitei outros estúdios, era tudo muito, muito cheio de absorção, fechadão, não tinha tanto, tanto difusor, daqui, foi um dos que mais, então, mas a sala lá, e as cores também, a sala de gravação, era muito morta, até, seis meses atrás, eu me incomodava um pouco, que a sala era muito, muito morta, no sentido, assim, não tinha reflexão, então, a gente hoje tem uma sala diferente, uma sala mais viva, aquela muda de som, meu, nós vamos mostrar pra vocês daqui a pouco, então, fica ligado, vocês vão conhecer, porque, nós estamos aqui dentro do estúdio 1, pra falar pra vocês, sentado aqui, na parte que tem um difusor novo, esse difusor, é um desenho, do Sr. Carlos Dutveller, muito novo, eu vou mostrar o estúdio pra vocês, o projeto todo foi realizado, eu fui fazendo isso aqui, junto com o Renato, e com o Naldo, que é uma pessoa super competente, no sentido de realizar as coisas que a gente imagina, então, é um cara que manja, que trabalhou com o Sr. Carlos Dutveller, muitos anos também, então, daqui a pouco, eu vou dar os contatos aí, pra quem tiver interessado, quem quiser fazer alguma coisa, não é jabá, porque, meu, não tem como os caras fazerem esse tipo de coisa, o nosso mercado, não possibilita, ninguém é que é blogueiro, então, vale a pena indicar os profissionais, porque os caras são bons, então, eu vou passar uns contatos aí pra vocês, quem quiser fazer estúdio, é mais, é mais viável do que vocês imaginam ter um profissional de boa, gabaritado, um cara muito competente, mas, tava falando, a gente tá aqui sentado nesse sofá, que também, né, do nosso amigo aqui do lado, né, do Claudio da Clive, que, porra, o cara, também é o cara que faz os melhores sofás aí, mas a gente tá dentro do estúdio 1, que ficou muito maior, a gente tá dentro da técnica, então, estou olhando pra nossa nova mesa de som, uma mesa SSL, acho que essa configuração é a única que existe na América Latina, e vocês vão conhecer daqui alguns segundos ou minutos, e a gente tá numa sala muito maior, muito mais ampla, que vai possibilitar, por exemplo, numa técnica, às vezes é legal gravar uma voz, então, as pessoas perguntam, onde é que grava? Onde é que o cantor fica? Normalmente, o cara fica dentro da sala de gravação, mas agora ele vai poder ficar aqui na técnica, a gente tem um sistema de tapadeiras aqui, que vai dar pra deixar o cara aqui dentro, sentado confortavelmente aqui no sofá, e a gente ali, comandando do outro lado. Fernandinho, qual foi a primeira gravação que você fez aqui, fora a sua banda? É, a banda eu fiz tocando, foi um ensaio no estúdio 2 dos Titãs, imagina! Caramba, e detalhe, eu nunca tinha mexido em uma mesa de som, só gravava no Pro Tools, em casa, em estúdio pequeno, em BH. Foi o ensaio, ou foi aquele momento que eles estavam lá fazendo composições? É, era um ensaio de composições, que foi uma aula, foi uma aula, e eu lembro que eu tava nervoso, que eu falei, caramba, como é que eu vou fazer o som? Aí, tentando lembrar, o Gil me deu um help, e eu lembro que era o Mário, o baterista, e ele falou, Mário, tá um puta som, tá legal, aí eu acalmei, fiquei tranquilo. Ele tá com todos aqueles aí, tá de fada, né? É, mas foi uma aula, foi muito legal, porque cada um mostrava a sua ideia, o que eles tinham escrito, e foi muito legal, foi a primeira. Mas você ficou o dia inteiro com os Titãs ali? O dia inteiro, a gente montou o estúdio de manhã. Imagina o mineiro chegou aqui, primeiro trabalho com, como é que o Chechê fala? Com a sacolinha, com a sacolinha de gêjo, com a afinador. Foi o primeiro trabalho do cara com os Titãs. Mas foi muito legal. Foi uma aula. Você deu uma premida? No início, sim. Mais pela mesa, né? Porque eu falei, caramba, quem tava dos Titãs? Tava o Paulo Miklos, o Beloto, era o Mário, o Branco tava, e o Sérgio. Todo mundo. Tava todo mundo. Porra, que legal. O Branco já tava tocando baixo, né? Era aquela formação que o Branco já tava no baixo. Mas foi muito legal. Aí fazia aqui o mix pra eles, mandava. Aí no dia seguinte, pô, não tocou no meu CD e tal. Aí eles, não, é o CD. Foi muito legal. E gravação no estúdio, eu lembro que foi o Os De Paula, que gerou o meu apelido, né? Ah, que legal. De Paula. É, que legal. Foi a primeira gravação com o Gil no estúdio. Mandar um abraço pro Levi, pro Netinho. É, o Levi demais. E foi o primeiro disco, mas aí logo depois a gente fez. Caramba, era na época que tinha o NX, né? Aquele movimento do rock, então era legal pra caramba. Fábrica de estrelas. Vou ter que mostrar o estúdio. Muito legal. Desculpa te cortar. Vamos lá. 101 compartilhamentos. Aê, galera. Aê, galera. Muito obrigado. Essa foi demais. Vou mostrar o estúdio. Legal. Mas antes de mostrar o estúdio, eu quero saber a primeira gravação do Judá. Qual foi? A primeira gravação com o assistente, o primeiro dia de trabalho, que foi do Lila. Do Lila? Lila. Puta, aquele... E pra mim foi impressionante, assim, claro, que além de toda a estrutura do estúdio, assim, a metodologia desse trabalho do estúdio, assim, foi uma coisa que pra mim é totalmente diferente. Não tinha... Nunca tinha trabalhado no estúdio. Não, pra mim também. O que vem a ser metodologia? Ah, imagina. Eu tinha trabalhado em um monte de estúdio, já pequeno, até de porte médio. Que você chega, vai, monta, chega na hora, monta tudo de qualquer jeito, tal, cabo, pota contra o lado. Cheguei aqui, o estúdio, limpíssimo, você não via, um cabo. Vamos lá, era eu e o Nilton. Eu tô vendo uns cabos hoje aqui, mas... Era eu e o Nilton. Nilton, Nilton Balone. Aí, meu, monta a bateria, depois que monta a bateria, certinho, antes do horário de começar a gravação ainda, microfona, nenhum cabo passando fora do lugar, tudo enroladinho, tudo organizado. Fita. A hora... É, não foi... Ah, tudo fitado no chão, tal. Na hora certa, na hora que tava marcado pra começar a gravação, chega também, chegou quem gravou comigo? Acho que foi o Paulinho, se não me engano. Pô, passa o som certinho, para, para do almoço. Falei, caramba, cara. Eu almoçava antigamente, né? Então, isso foi bem marcante. Mas pra mim também, a organização do estúdio, até hoje, né? Mas na época era muito... Nós somos chatos, todos nós. E aí vocês se tornaram chatos, e aí vocês estão aqui. Mas eu queria mandar um abraço pra galera que passou por aqui. Pô, pode querer. Queria agradecer a galera que ajudou a construir essa filosofia do Midas, porque tem muita gente, assim. Lá no começo, teve o Maurício Paulone, que me ajudou a instalar as coisas aqui no estúdio. Não posso deixar de agradecer o Claudio Takiama, que é o nosso técnico de manutenção, que instalou esse estúdio totalmente, mas já instalou o estúdio 2, instalou o estúdio... Só que o Claudio Takiama é meu amigo e instalou o meu primeiro estúdio na Serra da Cantareira. Quando eu comecei, e eu vou postar essa foto... Ainda hoje eu vou postar essa foto pra vocês. Vou postar aqui também, vou postar no meu Instagram, que é um antes e depois. Em 1989, eu tava no meu estúdio, que era um estúdio que a gente soldou os cabos junto. O Claudio Takiama, garoto, e eu mais garoto ainda. E o cara tá aqui até hoje com a gente. Teve um probleminha de saúde aí, mas graças a Deus ficou bom, e aí a gente vai... Ainda vamos fazer muitos estúdios ainda. Aí temos o Lampadinha, que trabalhou muitos anos aqui no Midas também, que veio logo depois do Maurício Paulone. O Sr. Carlos Dutvella, eu já falei que foi gerente, o Lampadinha ajudou a implementar essa... O Lampadinha é um cara muito chato, muito organizado, que ajudou essa coisa da metodologia, ajudou muito, a gente conversava muito, mas é engraçado que eu não esqueço, a primeira vez que eu vi o Lampadinha, quem me indicou o Lampadinha foi o Sr. Carlos Dutvella. Ele trabalhava no outro estúdio, que eu não lembro o nome, mas eu tinha... A gente tinha a SSL aqui, e aquela mesa mais antiga, ela tinha várias fontes, e tinha uns botõezinhos de ligar, e ela vinha do chão até em cima, e tinha uma sequência pra ligar. Aí, marquei, a Lampadinha foi lá, a Lampadinha meio folgada, entrou, já veio direto pro estúdio. Eu cheguei, a Lampadinha tá lá embaixo, no estúdio 1. Quando eu cheguei aqui, eu entrei na porta, ele tava ligando a fonte de baixo, o Cucoturno, assim, ó. Pá, com o pé, só. Pá, ligando. Eu falei, o que é isso aí, caralho? Eu falei, vou dar uma porrada nesse cara. Essa história é muito... Ah, não, é que eu tô acostumado. Eu falei, porra, se liga com o pé, você bate mais forte no botão, aí, porra, bicho, entorta. E aí, depois a gente ficou amigo pra caramba, meu, mas foi assim, é a lei de Murphy, eu sempre chego na hora que tá dando uma... É, 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 eu acho que o Murphy se inspirou em mim, cara. O Murphy se inspirou, eu tenho certeza. Até hoje, os caras tão fazendo uma cagada, eu... Não, sem querer, né, não é? Não, não. Onde é que tá aquele negócio aqui? Puta merda, eu sou o que tá falando. Cadê o tapete preto aqui? Pode crer hoje, eu dei ontem mesmo, o cara... Não, verdade? Não, brincadeira. Eu não dou nada sem falar com você. Eu não faço nada, velho, isso é louco, velho. Não, mas o legal é assim, pô, depois eu e o Lampadinho ficou amigo pra cacete, puta cara bacana, um cara que foi parceiro durante muitos anos, super inteligente, que ajudou realmente a gente a colocar essa filosofia de pé, Paulo Anhanha, que ainda é um grande amigo, um parceiraço, que trabalhou muitos anos aqui, ajudou também. Puta, eu lembro do Newton Balone, lembro do Sérgio Panda, Newton Balone, Sérgio Panda, Julio Lani, que trabalhou comigo num outro estúdio, lá na Cantareira, que tem um estúdio hoje, é um cara talentosíssimo, Rodrigo Castanha, que trabalhou a gente como masterização, ele fazia, mas ele é um puta produtor talentoso, um cara que tem ouvido incrível pra sacar o sucesso, produziu muitos artistas comigo, quem mais? Me ajudem aí, galera. Tem uma coisa em toda essa galera aí que eu aprendi muito, logo desde o começo que vem de você também, Lampadinha, Paulinho, Rodrigues, é a coisa de querer sempre fazer um som melhor, eu acho que isso foi o que mais me deu tesão de trabalhar aqui, porque a gente fazia um trabalho no próximo e a gente queria fazer melhor, gravava guitarra num disco do Chale Brown, no próximo disco queria fazer um som melhor ainda, isso sempre, todos esses que você falou, essa filosofia... As nossas mixagens de masterizações provam isso, a gente masteriza as coisas, eu levo pra casa, fico ouvindo de madrugada, se tiver um DB ou um agudinho saindo fora, uma coisa... E se eu comparar com alguém e falar que tá melhor que o nosso, aí vai ter, meu, vai ter... É a morte pra mim, eu sou o cara mais competitivo que existe no planeta, então a gente tem essa filosofia que é isso mesmo, a gente quer fazer o som cada vez melhor, e aqui esse estúdio, a reforma partiu, acho que um pouco disso também, porque muita gente falava, meu, o som dessa sala é perfeito, o som da técnica é perfeito, a mesa de som SCL 4000 é perfeita, eu falei, perfeita, mas 20 anos já não é mais perfeita, nós vamos fazer ficar melhor, e tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho um computador em casa, um estúdio pequeno, uns press, ah, estúdio não precisa ser grande, estúdio não precisa, não precisa, 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 você pode não ter ainda, mas precisa, o som muda, e a gente tem que realmente ter investimento em equipamento, porque não importa se o cara vai ouvir MP3, se o cara vai ouvir no Spotify, no YouTube, o som original tem que ser muito bom, a emoção vem nisso, e o próprio equipamento inspira você, então se você é produtor, se você, meu, compra equipamento, compra um instrumento bom, não é, a forma de gravar, você compra uma guitarra nova, você não faz uns putas, não é som, toda hora, e tem uma coisa na forma, tem uma coisa na forma de gravar, é uma coisa que eu, como eu trabalhava em home studio e tal, eu cheguei aqui, eu senti isso como músico, que a direção musical, essas coisas fazem muita diferença, e num estúdio grande, que você tem um assistente, tem um técnico, tem um produtor, isso muda o seu jeito de tocar e de pensar na música, então às vezes você está ali no seu quarto gravando, você faz coisas legais, mas quando você trabalha com outras pessoas talentosas, o resultado é outro, isso foi marcante para mim, é inspirador, então a gente vai pensando em melhorar o som, então agora nós vamos, eu estou olhando aqui 150 compartilhamentos, mas eu acho que deve ter mais, eu vou mandar um abraço para a galera aqui e vamos revelar o nosso estúdio, cada um vai falar aqui um pouco do que mudou, beleza? Beleza. O Renato, que acompanhou toda a reforma comigo, sabe muito mais, 161. O Renato pode falar do piso. Nós vamos falar para cacete, galera. Eu falo em números, dois metros e meio da parede. Eu também falo em números, quanto custou. Mas vamos lá, é o seguinte, deixa eu dar um salve aqui para a galera. Que papo bacana, disse o Nelder Medeiros, um abraço, Nelder, Suelen Luz, um beijo Suelen, minha aluna querida, quero trabalhar com vocês, Tiago Nunes, manda o seu currículo aí, galera. Júlia Galamba, um beijão, a Fê Simeonato, um beijo, Soraya quer ver o estúdio, mostra o estúdio, o Mike Menezes, salve Rick, aceita como aprendiz? Com certeza, Mike, lógico. Estão pedindo para eu ouvir o trabalho da Luíde Santo, do Luíde Santo, vamos ouvir, vamos mostrar, vou mostrar, olha lá, Rick Bonadio escreveu, estou ansioso, estou aqui sócio, Rick Bonadio, eu estou aqui sócio, eu estou aqui só, eu estou aqui só, Rick, eu sou sócio do Rick, estou aqui, Oi, eu estou falando comigo mesmo, alguém que tem acesso ao meu Facebook está postando como eu mesmo, depois o nego me chama, meus haters me chamam de retardado, outro dia, outro dia, um de vocês, filho da puta, fez isso comigo, porque a galera que tem acesso ao Facebook, e possivelmente até meu Instagram, eu não sei, mas alguém curtiu alguma coisa que eu mesmo tinha postado, aí eu vi lá no Twitter um hater assim, é, o Rick, aquele produtor, não sei o que lá, manipulador, que curte as próprias postagens, falei, porra, bicho, eu não estou tão burro para curtir minhas próprias postagens, foi algum idiota de vocês aqui, é culpa do Facebook, porque a gente tem que trocar o perfil, se não a gente comenta e curte como eu. Eu já sei quem foi. Não, não fui eu. Eu mudo. Eu mudo o sujeito. Já sei quem foi, mas então fiquem aí, eu vou lá, vai ser um momento de muita emoção agora, porque vocês vão conhecer tudo do novo estúdio 1 do Midas.